Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. O motociclista que morreu em um acidente na BR-116, em Tapes, na manhã desta quinta-feira, 9 de novembro, foi identificado pela polícia civil, como José Carlos Gonçalves, de 59 anos. Conforme relatos do motorista do caminhão que colidiu com o motociclista, o piloto que seguia no sentido interior capital fazia uma ultrapassagem quando bateu no caminhão. Uma equipe do SAMU de Tapes foi até o local do acidente, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos. O caminhão e a moto foram trazidos para a delegacia de polícia de Tapes para o registro da ocorrência. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.